Este programa é livre para todos os públicos. Amém. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio. Em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde de pressa, socorri-nos. Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorri-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde de pressa, socorri-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorri-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de pressa, socorri-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde de pressa, socorri-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do reino de Deus Nós vos suplicamos Protegei-nos com Vosso escudo Defendei-nos com a Vossa espada Iluminai-nos com a Vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria Nós vos suplicamos Guardai-nos do coração de Maria Nós vos suplicamos Confiai-nos as mãos de Maria Nós vos suplicamos Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida O coração aberto de nosso Senhor Nós vos suplicamos Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial Todos vós nove coros dos Espíritos bem-aventurados Vinde de pressa, socorrei-nos Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa, socorrei-nos O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei Foi derramado por nós, pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa, socorrei-nos O coração de nosso Senhor e Rei Bate por amor de nós, pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa, socorrei-nos O coração imaculado de Maria Virgem puríssima E vossa Rainha Bate por amor de nós, pobres Insistentemente vos suplicamos Vinde de pressa, socorrei-nos São Miguel Arcanjo Vós príncipe dos exércitos celestes Vencedor do dragão infernal Recebestes de Deus Força e poder para aniquilar Pela humildade A soberba dos poderes das trevas Nós vos suplicamos Que nos ajudei a ter Uma verdadeira humildade de coração Uma fidelidade na palavra No cumprimento contínuo Da vontade de Deus E a fortaleza no sofrimento E na penúria Socorrei-nos Para submestimos Perante o tribunal de Deus São Gabriel Arcanjo Vós anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Abriu os nossos ouvidos Também as suaves exortações E chamadas do coração amoroso De nosso Senhor Nós vos suplicamos Que fiqueis sempre diante De nosso olhar Para compreendermos bem A palavra de Deus E a seguirmos E a seguirmos E lhe obedecemos E assim realizarmos Aquilo que Deus quer de nós Ajudai-nos A estar sempre disponíveis E vigilantes De modo que o Senhor Quando vier Não nos encontre dormindo São Rafael Arcanjo Vós flecha de amor E remédio do amor de Deus Nós vos suplicamos Feri o nosso coração Com amor ardente De Deus Nunca deixeis Que esta ferida Sare Para que também No dia a dia Permanecemos sempre No caminho do amor E tudo vençamos E tudo vençamos Através do amor Socorrei-nos vós Nossos irmãos Grandes e santos Que conosco Servis diante de Deus Defendei-nos De nós próprias Da nossa covardia E tibieza Do nosso egoísmo E avareza Da nossa inveja E desconfiança Da nossa avidez De fartura Bem-estar E estima pública Desatai de nós As algemas do pecado E do apego As coisas terrenas Tirai dos nossos olhos As vendas Que nós mesmos Nos pusemos Para não precisarmos Ver a miséria Ao nosso redor E permanecemos assim Sossegados Numa contemplação E compaixão De nós mesmos Cravai no nosso coração O erguilhão Da santa inquietude Por Deus Para que não cessamos De procurá-la Com ansa Contrição e amor Contemplai o sangue De nosso Senhor Derramado por nossa causa Contemplai as lágrimas Da vossa rainha Chorada por nossa causa Contemplai em nós A imagem de Deus Que ele por amor Imprimiu em nossa alma E agora está desfigurada Por nossos pecados Auxiliai-nos Para que nenhum Auxiliai-nos Para conhecer o nosso Deus Adorá-lo Amá-lo E serví-lo Auxiliai-nos Na luta Contra os poderes Das trevas Que disfarçadamente Nos envolvem E afligem Auxiliai-nos Para que nenhum De nós se perca E um dia Nos reunamos Todos jubilosos Na eterna Bem-aventurança Amém São Miguel Assistindo-nos Com os vossos anjos Ajudai-nos E rogai por nós São Gabriel Assistindo-nos Com os vossos anjos Ajudai-nos E rogai por nós São Miguel Assistindo-nos Com os vossos anjos Ajudai-nos E rogai por nós Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Bom dia meu irmão e minha irmã Bom dia a todos que estão conosco em mais um dia, em mais um Santo Rosário. Deus abençoe todos que aqui estão. Deus abençoe todos os que acompanham esta live, esta transmissão. É com muita alegria que estamos juntos. Eu quero desde já saudar você, saudar todos que aqui estão. Quero saudar a Benícia que está aqui. Bom dia, Benícia. Bom dia, Frei. Quero saudar o Frei Silvio que está aqui hoje conosco, sacerdote da nossa comunidade. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Está aqui para cantar com a gente, você já conhece o Frei Silvio, um músico, compositor também, estará aqui conosco rezando, cantando no dia de hoje. Eu quero acolher você que está pela TV Canção Nova, quantas pessoas nos acompanhando pela TV Canção Nova, pelas rádios. Que Deus abençoe você. É um dia de bênção, é um dia de graça. Quero acolher você que está conosco pelo Facebook, mais de 7 mil pessoas. Você que está conosco pelo Instagram, ainda não tenho números atualizados do Instagram. Você que está conosco pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está conosco em qualquer, ou pelas redes sociais, ou pela televisão. É com muita alegria que estamos na presença de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que estás fazendo. Obrigado, Senhor, por tudo que vais fazer hoje. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Coloque as suas intenções para este Santo Rosário. Nós pedimos pela igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos sacerdotes. de forma especial, colocamos, eu coloco a construção do Convento dos Freis. Eu quero pedir para que você, eu quero pedir que você agora coloque o seu grupo dos 72. Reze por aqueles que estão fazendo a quaresma junto com você. Pelos países que estão em guerra, nós colocamos, pedimos a paz no mundo, Senhor. Senhor, pedimos por tantas pessoas que sofrem no mundo com catástrofes naturais, para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor ajude e auxilie essas pessoas. Rezamos pelas almas do purgatório. Rezamos, Senhor, pelas vocações. Rezamos por todos que, de uma forma ou de outra, estão fazendo esta quaresma conosco. Coloque as tuas intenções. Quantos doentes, quantos necessitados. Eu quero colocar a vida da Delfina Lopes Moraes, que sofre de uma doença grave. Eu peço, Senhor, que o Senhor realize um milagre na vida dessa pessoa. Que o Senhor alcance essa pessoa agora. Pela fé, pela fé da família. Senhor, estamos aqui na tua presença. Quantos, quantos pedem por um ente querido, pede por um amigo, pede por um familiar, pede por um milagre. Não desista, continue clamando, continue suplicando. Obrigado, Senhor. Nós ainda não, parece que hoje não conseguimos entrar no Instagram ainda. Vai avisando para as pessoas que o Instagram ainda não está funcionando. Mas todas as outras redes estão. Todas as outras redes estão lá, graças a Deus. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias, em honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Neste primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Eu quero convidar você aí ficando, aí despertando da tua cama, convido você a não se entregar ao sono, você acordou para rezar, então você que ainda está relotando com o sono, você precisa levantar, você precisa despertar, você precisa passar uma água nesse seu rosto, então levanta da tua cama, desperta, hoje será um rosário muito especial, hoje nós não vamos seguir o itinerário quaresmal, então hoje, dia 22 de março, teríamos uma meditação a fazer, que seria inclusive sobre os mandamentos, na verdade vamos fazer, só que vamos fazer de outra maneira, vamos fazer já fazendo o exame de consciência dos nossos pecados, para uma profunda confissão, dentro dessa quaresma, então hoje, não, praticamente não vamos usar o itinerário, mas vamos ao mesmo tempo fazê-lo, porque vamos tratar dos mandamentos, que Deus nos ajude, que Deus já derrame a sua graça sobre nós, para que possamos fazer um profundo exame de consciência, também já entrega ao Senhor, toda essa parte de tecnologia, o Instagram, que para voltar a funcionar, o quanto antes, quantas pessoas talvez estão querendo entrar, e ainda, para que não desanimem, para que não desanimem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério, gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E neste quarto mistério gozoso, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus do templo, vamos contemplar a purificação da sua Mãe Santíssima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério, gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Rezamos um terço Eu quero louvar a Deus, o Instagram voltou O povo estava começando a aparecer no Instagram Eu nem comecei o exame de consciência ainda, estava esperando o povo do Instagram tentar conseguir entrar Graças a Deus, tenho certeza que muita gente viu que não pegou o Instagram, já migrou, né? Já migrou para outros meios Outros, às vezes, podem ter ficado esperando e você está entrando agora Você está entrando agora na live Então já tem mais de mil pessoas no Instagram, glória a Deus Então a gente em breve vai começar o nosso exame de consciência Eu quero convidar você a pegar uma água Você sempre tem aí água preparada Então pega a sua água e eu quero abençoar sua água Hoje é um dia muito importante Portanto nós já queremos começar exorcizando o nosso lar Expulsando do nosso lar tudo o que não vem de Deus E nada melhor do que água benta Para expulsar o mal que está em nossa casa Nos objetos, nas coisas, nos ares Como Paulo diz, os demônios agem nos ares Por isso o Senhor abençoa agora as águas Que sejam abençoadas e exorcizadas E que essas águas tenham o poder De afugentar o poder do mal Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vai aspergindo a água na tua casa Vai purificando a tua casa agora Porque uma grande obra vai acontecer dentro do teu coração hoje Então você vai aspergindo a água Vai inundando a tua casa dessa bênção Se você puder também hoje Vai aspergindo pessoas Se você puder Pega essa água E traça o sinal da cruz Em todos da tua casa Mesmo que estejam dormindo Se você puder Claro, se puder Às vezes você não consegue Entrar, por exemplo, no quarto da pessoa Então você faz na porta Mas se você puder Um pouquinho só de água no dedo E você faz o sinal da cruz Em todas as pessoas da sua casa Sela cada pessoa da sua casa Ao mesmo tempo vai jogando na sua casa Água benta Amém Neste primeiro mistério Que é o batismo de Jesus Esta água Esta água que serve para Nos abençoar neste momento A água que serviu como sacramento do batismo E esta água agora que vocês tem na mão Serve como sacramental Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no segundo mistério luminoso nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná Como o Frei disse, eu não comecei ainda o exame de consciência Hoje vai ser um dia muito especial Hoje nós vamos fazer um poderoso exame de consciência O Frei ainda não começou, eu estava esperando o pessoal do Instagram chegar Então já chegou, a partir de agora eu vou começar a fazer o exame de consciência Glória a Deus, o pessoal do Instagram chegou Mas também, agora antes de começar, vamos já compartilhar a live Vamos fazer essa tarefa que é todo dia a gente ter que fazer Então agora nós vamos compartilhar essa live Depois de compartilhar a live, trazer aquele um ou outro Que talvez ele depende de um link chegar até ele para estar conosco E aí a gente vai começar com tudo o nosso exame de consciência Que vai ser muito forte, muito importante Então agora, neste momento, pegue seu celular E você compartilhe esta live neste mistério que vamos rezar Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no terceiro mistério luminoso nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão Hoje Jesus vai nos chamar à conversão Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. O Frei pediu para você abençoar cada pessoa da sua casa com água benta e o Senhor me coloca agora que à medida que você abençoava alguém da tua casa com esta água benta, era o próprio Senhor que abençoava essa pessoa. Então ele se utilizou de você para abençoar essa pessoa. Então essa pessoa dormindo recebeu a bênção de Jesus através de você, porque você levou até ela um algo bento. Louvado seja Deus. Meus queridos, como é que vai ser o nosso exame de consciência? Nós iremos hoje fazer o nosso exame de consciência diante de cinco mandamentos. Então hoje a gente vai até o quinto mandamento. Amanhã a gente faz os últimos cinco mandamentos. Por isso a importância de você estar hoje e amanhã para completar o exame de consciência. Também durante a pregação da noite de hoje eu vou falar coisas muito importantes para quem quer se confessar bem. Então eu deixei a pregação que já era para ter acontecido. Então eu não fiz ela justamente proposital, porque agora ela vai se encaixar perfeitamente para a gente fazer o exame de consciência. Então se você puder, vamos fazer o exame de consciência hoje, hoje à noite para aqueles que podem escutar a pregação e amanhã no rosário. E aí a gente vai terminar o ciclo. Nossa, você vai fazer um exame de consciência para hoje, para essa quaresma, mas não só para essa quaresma. Vai ser um exame de consciência que você vai aprender a fazer para toda a vida. Tá bom? Então vai ser muito importante o que nós vamos viver aqui. Uma coisa importante para a gente fazer um bom exame de consciência é a gente clamar o Espírito Santo. Por isso eu quero pedir ao ofrecivo que está aqui conosco. Então ele vai nos ajudar a rezar e aclamar o poderoso Espírito Santo sobre nós. Porque nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos inspire, para que ele nos ajude. Cantemos ao Espírito Santo. Vem Espírito de Deus Flui em meu interior Flui em meu interior O céu é meu lugar É lá que eu quero estar Então vem me socorrer Então vem me socorrer Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Flui em meu interior Cante isso Flui em meu interior O céu é meu interior O céu é meu lugar O céu é meu lugar É lá que eu quero estar É lá que eu quero estar Então vem me socorrer Então vem me socorrer Vem em auxílio Da minha fraqueza Da minha fraqueza Da minha fraqueza Pois não sei orar Pois não sei orar Como convém Como convém É que os braços mais alto você pode Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Flui em meu interior Flui em meu interior O céu é meu interior O céu é meu lugar O céu é meu lugar O céu é meu lugar É lá que eu quero estar Então vem me socorrer Amém Amém Nós vamos cantar depois, Frencil, essa música de novo Porque eu acho que ela é ideal O Espírito Santo inspirou você pra cantar essa canção Porque vem Espírito Santo Vem auxílio da nossa fraqueza Porque a gente não sabe orar E a gente vai fazer um exame de consciência Porque o céu é o meu lugar Diga no fundo do seu coração O céu é o meu lugar E os pecados nos tiram do céu Essa é a verdade Os pecados tiram a gente do céu Vamos rezar mais um mistério E assim a gente começa o nosso exame de consciência Contemplamos neste quarto mistério A transfiguração de Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Eu não poderia esquecer, é importante que agora você pegue papel e caneta Pega papel e caneta, então vou te dar mais um tempinho para você pegar papel e caneta Porque é importante que à medida que a gente vai fazendo o exame de consciência, você vá anotando os seus pecados Porque Deus vai começar a te falar quais pecados você tem, que você já cometeu e que ainda nunca confessou Então você vai pegar o seu papel, sua caneta, para que você possa fazer, para que não se esqueça Porque às vezes fica só na tua cabeça e você vai esquecer Então é importante anotar para que você não esqueça o que o Espírito Santo vai te revelar Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos revela os nossos pecados Então o Espírito Santo agora vai começar a te revelar o que não agrada a Deus na sua vida Neste quinto mistério nós contemplamos a instituição da Eucaristia Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Que bênção, meu irmão e minha irmã, rezamos já dois terços, somos mais de cento e noventa e duas mil pessoas neste momento, então agora vamos começar o nosso exame de consciência. Como eu já disse, desculpa ter demorado começar, mas estava esperando várias situações, principalmente o povo do nosso Instagram aparecer e agora eu sinto que nós estamos preparados para começar. Você já abençoou sua casa, já aclamamos o Espírito Santo, então louvado seja Deus, porque nós vamos fazer um profundo exame de consciência. Que você possa, que você possa então agora entrar neste momento de oração. Nós vamos rezar agora o nosso terço doloroso, se alguém puder, fica de joelhos, como a gente sempre faz para você rezar este terço. Eu vou me basear inteiramente para fazer o exame de consciência, nem vou me basear no itinerário quaresmal, porque no itinerário quaresmal, no final dele, você tem, você tem sim, o exame de consciência, perguntas para você, mas eu quero ir mais profundo hoje, tá certo? Então nós vamos usar o próprio catecismo da Igreja Católica. Eu só não vou ficar te falando páginas, essas coisas todas, porque senão ficaria muito número, muita coisa, mas eu estou aqui a partir do parágrafo 2083. Não precisa nem pegar, porque você não vai conseguir me acompanhar. Eu vou pular muita coisa, porque a gente vai falar de cinco mandamentos, então não é que dá para ler tudo que está no catecismo, então a gente vai pegando partes, tá? Primeiro mandamento. Gente, qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento está em Êxodo 20, 2 e 5. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma que existe em cima dos céus ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante de outros ídolos, nem lhes prestarás culto. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Veja que o primeiro mandamento tem a ver, aliás, antes ainda, amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda tua alma e com todo teu entendimento. Veja que o primeiro mandamento tem a ver com prestar culto de adoração somente a Deus. Já para tirar uma dúvida, vocês ouviram falar que não se pode fazer imagens. Não farás para ti imagem esculpida. Interessante porque o próprio catecismo explica porque nós católicos fazemos imagens. Então, se você quiser, isso eu não vou falar aqui hoje, mas se alguém tiver algum interesse no que a igreja fala sobre isso, é só você ir no parágrafo 2.129. 2.129. O catecismo explica porque o católico pode fazer imagem e porque isso não ofende o primeiro mandamento. Mas nós não vamos tratar disso hoje. Veja, o primeiro apelo e a exigência de Deus é para que o homem o acolha e o adore. Esse é o primeiro exigência que Deus faz. O homem precisa adorar a Deus. O homem não pode ser um concorrente de Deus. Um homem precisa prestar culto a Deus. E veja, somente a Deus. O primeiro mandamento diz que você deve adorar Deus. E que deve adorar somente a Deus. Esse é o ponto-chave. Interessante porque o primeiro mandamento, a gente pode pecar contra o primeiro mandamento, infligindo as três virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Portanto, se a gente pecar contra a fé, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. Se a gente pecar contra a esperança, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. Se a gente pecar contra o amor, contra a caridade, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. Em relação à fé, nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. Então, à medida que você tem esse Deus como teu único Senhor, você crê nele. Esse é o primeiro mandamento. Então, qual é o pecado que você pode ter já aqui contra a fé? Então, a gente pode já ter pecado contra a fé. Um pecado que pode acontecer é o seguinte, a dúvida voluntária sobre a fé negligencia ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer. Gente, quando você não quis crer no que está na palavra de Deus, por exemplo, teve algum dia na sua vida que você não quis acreditar no que estava na Bíblia? Então, isso é um pecado. Então, você já anota aí. Isso é um pecado. Se você nunca confessou. Veja que eu vou falar de pecados que você precisa levar para o confessionário, pecados que você nunca confessou. Se você já confessou, você já confessou, Deus já te perdoou. Então, veja, a dúvida voluntária, quando você se recusa a ter como verdadeiro o que Deus revelou. Você recusa a ter como verdadeiro o que Deus revelou à sua igreja, o que está na palavra. Quando você disse assim, Ah, eu não acredito no que a igreja está falando. Não acredito. Então, é um pecado contra a fé. Você não coloca como verdadeiro o que Deus um dia revelou. Você está entendendo? Então, isso é importante. Vamos rezando. E aqui você já tirou, aqui a gente já pôde ver alguns pecados. O pecado contra a fé. Ah, antes de terminar, Outro pecado contra a fé. A incredulidade. É a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária em lidar o próprio assentimento. Ou seja, você tem uma verdade diante de você e você é incrédulo. Você não quer acreditar naquilo. Pecado contra a fé. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Chama-se cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja. Veja que aqui já estamos nos extremos, né? Mas você está entendendo? Tudo começa quando eu não quero acreditar. Porque aqui eu já falei de coisas graves. Mas tudo começa quando você não acredita no que está na Bíblia. Quando você não acredita no que a igreja ensina. Às vezes a igreja falou, olha, é isso. E você não quis acreditar. Então isso é um pecado contra a fé. Você não crê na verdade revelada. Peçamos perdão e qualquer coisa você já pode começar a notar. Aí os seus pecados. Já estamos fazendo o exame de consciência. Neste primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério doloroso nós contemplamos a flagelação de Jesus. Jesus que apanha por causa dos nossos pecados. Nunca se esqueça disso. Ainda estamos no primeiro mandamento. Qual pecado podemos fazer contra o primeiro mandamento? Podemos pecar contra a esperança. O primeiro mandamento visa também os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Dois pecados contra a esperança. Desespero. O que é o desespero? O homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la e o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel. É quando a pessoa não acredita que Deus pode salvá-la. Então ela entra em desespero. Ela não acredita que ela pode ser salva. Muitos aqui chegam até mesmo ao suicídio, a tirar a sua própria vida. Não acreditam que podem ser perdoadas por Deus. Isso aqui é um pecado grave. Talvez esse foi também o pecado de Judas. Ele desesperou. Veja, desesperou de uma tal forma que até pensou em tirar a sua própria vida, porque não acreditou que Deus poderia perdoá-lo. Isso é um pecado. Porque Deus é maravilhoso. Deus perdoa se você se arrepende do seu pecado. Presunção. Ou o homem presume suas capacidades esperando salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Gente, olha outro pecado contra a esperança. Quando a pessoa acha que ela pode se salvar por si só. Não precisa de Deus. Eu vou para o céu por mim mesmo. Eu me salvo. Isso é um pecado grave. Ninguém se salva por si mesmo. Outro pecado é porque a pessoa acha que ela vai para o céu sem precisar mudar de vida. Sem precisar se converter. Quantas pessoas são assim? Acha que vai para o céu sem precisar de perdão, sem precisar de conversão. Ah, do jeito que eu estou, eu vou para o céu. Ou seja, ela peca gravemente contra a esperança. Ela acha que é assim. Ela acha que ela se salva. Ela acha que ela pode. Na verdade, ela acha que ela é Deus. Alguma vez isso já aconteceu com você? De você achar que você vai para o céu sem precisar obter o perdão e sem a conversão de Deus. Vai anotando aí no seu caderninho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no terceiro mistério doloroso nós contemplamos a coroação de espinhos de nosso Senhor Ainda no primeiro mandamento podemos pecar contra a caridade A fé no amor de Deus envolve apelo e a obrigação de responder a caridade divina por um amor sincero O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas Por ele mesmo e por causa dele Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus A indiferença negligencia ou recusa a consideração da caridade divina Menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força Então você pode ser indiferente ao amor de Deus Isso é um pecado Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama e a pessoa é indiferente Você pode pedir perdão a Deus disso na confissão Eu muitas vezes fui indiferente ao amor de Deus na minha vida Isso é um pecado grave A ingratidão Omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor Então esse é um outro pecado contra o primeiro mandamento Fui ingrato com Deus Deus me amou E eu paguei com ingratidão Eu não paguei amor com amor Esse é um pecado que a gente pode levar para a confissão Outro pecado contra a caridade, contra o primeiro mandamento A tibieza É a hesitação ou a negligência em responder ao amor divino Podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade Então é aquela pessoa que não Ela é tibia, ela não responde Deus faz tudo por você Deus faz tudo pela alma Mas a alma está numa tibieza Ela não responde Ela não se entrega a Deus Outro pecado, a assídia Ou a preguiça espiritual Chega a recusar até a alegria que vem de Deus E a ter horror ao bem divino É uma pessoa preguiçosa É uma alma preguiçosa Ela não tem nem mais alegria nas coisas de Deus Outro pecado, o ódio a Deus Tem pessoas que começaram até mesmo a ter ódio de Deus Que vem do orgulho Opõe-se ao amor de Deus Cuja bondade nega E atreve-se a mal dizê-lo Como aquele que proíbe os pecados E inflige penas Então essa pessoa começa a mal dizer Deus Começa a dizer que Que Deus Ele inflige penas para as pessoas Deus manda castigo Deus fica proibindo Mandando o que eu tenho que fazer O que eu não tenho que fazer Essa pessoa começa a odiar Deus Meus queridos Tudo que o Frei está falando hoje aqui São pecados graves É o próprio catecismo da igreja Que está iluminando o nosso exame de consciência aqui hoje E talvez você não está vivendo isso hoje Mas um dia você viveu e nunca confessou Quando você era adolescente Quando você era jovem De repente você passou por esse processo Mas nunca você se confessou Sobre estes pecados E talvez hoje Deus está dando luz Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Ainda estamos no primeiro mandamento. Gente, a gente já viu muitos pecados contra o primeiro mandamento. Se eu fosse enumerar, já passa de dez os que a gente viu. Outro pecado contra o primeiro mandamento. A oração. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos de Deus. É preciso orar sempre e nunca desistir. É um pecado contra o primeiro mandamento quando a gente abandona a vida de oração. E às vezes você abandonou a vida de oração por alguns meses, por alguns anos. Sabe, você não rezava. Ou no máximo você rezava uma coisa bem simples. Então talvez você ficou períodos da sua vida sem oração. Isso é um pecado. É nosso dever rezar. É importante isso. Então você pode levar sim para o confessionário. Eu abandonei a vida de oração. Você pode falar isso para o padre. Padre, do ano tal, o ano tal eu não rezei naquele ano. Do mês tal até o mês tal eu fiquei sem rezar. Do dia tal eu fiquei vinte dias sem rezar nada. Eu fiquei meio que... Abandonei a oração. Isso é um pecado. E você pode colocar. O que mais? O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros fora o único senhor que se revelou ao seu povo. Então proíbe a superstição, a irreligião. A superstição representa de certo modo um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. Então no próximo mistério eu vou falar de outros pecados contra o primeiro mandamento. Que são a superstição e a idolatria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus Pecado contra o primeiro mandamento, superstição O que é a superstição, minha gente? É o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe Por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmo legítimas ou necessárias Então é quando você encara até mesmo a fé como uma mágica Ah, se eu fizer... Por exemplo, eu vou contar uma superstição aqui Pode ser até uma coisa boa Por exemplo, a pessoa coloca o terço no carro Ela pendura o terço no carro Mas ela não reza terço Ela só tem uma superstição De que aquele terço vai trazer sorte Se estiver dentro do carro dela Isso é uma superstição Mesmo que seja um terço Você está entendendo? Ela usa um terço, mas não um terço para rezar, para se converter Porque veja Atribuir a eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais Sem levar em conta as disposições interior que elas exigem É cair na superstição Então eu não posso acreditar que esse objeto aqui, esse terço vai me trazer sorte Não, o terço só é importante se eu rezo ele E se esse terço me leva à conversão Aí não é superstição O que a gente está fazendo aqui não é superstição Porque a gente não está preso a bolinhas que a gente está segurando E também a gente está aqui rezando Querendo uma conversão sincera Mas você está entendendo? Isso é superstição É quando você tem objetos de sorte Quando você encara aquele objeto Ou aquela fórmula Aquela fórmula de oração Como algo que vai trazer sorte para a sua vida Isso é um pecado O que é a idolatria? Outro pecado contra o primeiro mandamento Exige que o homem não acredite em outros deuses Fora de Deus Então o que pode ser idolatria? Consiste em divinizar o que não é Deus Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus Quer se trate de deuses ou demônios Por exemplo, o satanismo Do poder Quando você coloca o poder no lugar de Deus Quando você coloca o prazer no lugar de Deus Quando você coloca a etnia no lugar de Deus Quando você coloca os antepassados no lugar de Deus Quando você coloca o estado no lugar de Deus Quanta gente já colocou o estado no lugar de Deus? Quanta gente coloca o dinheiro no lugar de Deus? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro Diz Jesus Numerosos mártires morreram por não adorar a besta Recusando-se até simular seu culto A idolatria nega o Senhor e o exclusivo de Deus É portanto incompatível com a comunhão divina Aqui você tem que fazer um grande exame de consciência Se você não colocou na sua vida alguma vez Algo no lugar dele Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Outro pecado contra o primeiro mandamento Nossa Frei, o Senhor não sai do primeiro mandamento Para você ver quanto pecado tem contra o primeiro mandamento O primeiro mandamento também, ele proíbe todo tipo de adivinhações Adivinhações, ou seja, o recurso a Satanás e aos demônios Eu estou no catecismo da igreja católica Proíbe a invocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro Então preste atenção, pecados contra o primeiro mandamento A consulta a horóscopo Se um dia você consultou o horóscopo Pecado contra o primeiro mandamento, você precisa se confessar Astrologia Quiromancia A interpretação de presságios e da sorte Fenômenos de visão O recurso a médiums Tudo isso esconde uma vontade de poder sobre o tempo Sobre a história e finalmente sobre os homens Juntamente com o desejo de ganhar para si mesmo poderes ocultos Essas práticas ofendem a Deus Todas as práticas de magia ou de feitiçaria Com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos Para colocá-los a seu serviço Aqui eu posso colocar Macumba Candomblé Espiritismo Seixonoie Se um dia você frequentou esses lugares Você precisa pedir perdão Você precisa se arrepender disso Veja Mesmo quando você quer entrar em contato com esse mundo oculto Para conseguir um poder sobrenatural Para ajudar alguém Por exemplo Eu fui lá pedir a saúde minha Ou pedir a saúde de alguém Mesmo assim é um pecado São gravemente contrários à virtude da religião Essas práticas são ainda mais condenáveis Se você vai para fazer um mal para alguém Às vezes a pessoa vai lá Eu vou fazer uma macumba Para destruir o casamento de alguém Então é pior ainda Mas até mesmo quando você vai nesses lugares Para fazer o bem Na sua cabeça é o bem Até mesmo assim A igreja está dizendo que é um pecado A igreja também condena O primeiro mandamento condena O uso de amuletos Então é quando você usa amuletos para trazer sorte Quando você começa a pendurar coisa na tua casa para trazer sorte Quando você anda com coisas na carteira para trazer sorte Então tudo isso ofende a Deus O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia Por isso a igreja adverte os fiéis a evitá-lo Então não dá para ser católico e espírita Desculpa Não dá Com todo respeito aos meus irmãos espíritas Aos que praticam a macumba Com todo respeito a eles Mas católico não pode ser isso Eu falo por exemplo Eu vim de uma família que praticava o espiritismo Mas eu com todo respeito tenho que dizer Católicos não podem Amém? Você entendeu meu irmão e minha irmã? Pecados contra o primeiro mandamento Se alguma coisa você E às vezes eu não falei o nome Mas às vezes você já frequentou assim Coisas ocultas Você precisa então pedir perdão a Deus Frei, e se eu tenho guardado na minha casa alguma coisa desses lugares? Você tem que se desfazer disso daí Para ser um católico de verdade Desfaça-se disso Não estou nem pedindo para você dar para alguém Desfaça-se disso Rompa com isso na sua vida Com esses objetos Com essas coisas que eram desses lugares A partir de agora você vai prestar culto somente a Deus Amém No primeiro mistério nós contemplamos A ressurreição de Jesus Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério glorioso nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Ainda estamos no primeiro mandamento, mais pecados quanto o primeiro mandamento. A ação de tentar contra Deus, ou seja, pôr Deus à prova em palavras ou em atos. Então é quando você coloca Deus à prova, sabe? Você fica tentando a Deus. Jesus passou por essa tentação. Por que você não transforma essa pedra em pão? E Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é um pecado, se alguma vez você já colocou Deus à prova. É diferente de quando você pede um sinal, tá? Só para confundir. Tem gente que às vezes fala, Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está falando isso. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de quando a pessoa coloca mesmo Deus à prova. Faz um desafio com Deus, meio que não acreditando nele, entendeu? Eu não acredito em Deus, então se eu quero, eu vou colocar Deus à prova. Então é uma falta de respeito, é uma falta de confiança. Então tem a ver com a falta de respeito e falta de confiança. Outro pecado quanto o primeiro mandamento é o sacrilégio, que consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as ações litúrgicas. Então é a pessoa que destrata os sacramentos, é a pessoa que destrata as coisas santas. O sacrilégio é um pecado grave. A pessoa que destrata lugares santos, a pessoa que destrata os santos. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando é cometido contra a Eucaristia. Quantas pessoas tratam a Eucaristia de qualquer jeito. Olha, é um pecado grave. Que Deus nos ajude, que Deus continue iluminando a nossa mente. Irmão, eu poderia falar muitas outras coisas de um pecado do primeiro mandamento, mas eu acho que até aqui está bom. São muitos os pecados. Se algum deles você caiu, e olha, se você for bem honesto consigo mesmo, você talvez vai começar a ver uma coisa ou outra. Seja honesto consigo mesmo. Deixa Deus te revelar a sua verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Vamos cantar mais uma vez, pedindo o Espírito Santo Porque agora é o mistério do Espírito Santo Neste terceiro mistério, nós meditamos A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos Eu tenho certeza que o Espírito Santo está vindo sobre nós E é Ele que está revelando os nossos pecados Não para nos acusar Mas que a gente possa ter uma vida nova Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Canta irmão O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar É lá que eu quero estar É lá que eu quero estar Então vem me socorrer Então vem me socorrer Mais uma vez É que teus braços Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Ah, vem Espírito de Deus Vem fluir em meu interior Fluir em meu interior Declaro Declara essa verdade O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar É lá que eu quero estar É lá que eu quero estar Então vem me socorrer Obrigado Jesus Vem em auxílio Vem auxílio da minha fraqueza Cante isso Da minha fraqueza Pois não sei orar como convém Pois não sei orar Como convém Como convém E agora nós vamos meditar O segundo mandamento Da lei de Deus Que diz Não pronunciarás o nome do Senhor Teu Deus em vão Foi dito aos antigos Não jurarás Eu porém vos digo Não jureis em hipótese alguma Portanto o segundo mandamento O que ele proíbe? Ele proíbe o abuso Do nome de Deus Isto é Todo uso inconveniente Do nome de Deus De Jesus Cristo Da Virgem Maria E dos santos Quando você fala O nome de Deus De uma maneira Inconveniente Para qualquer situação As vezes tem gente Que fala o nome de Deus Dos santos Em piadas Assim sabe Uma coisa meio que Com falta de respeito Isso é um pecado Blasfêmia também É um pecado Contra este mandamento Que significa Ela consiste em Proferir contra Deus Interior ou exteriormente Palavras de ódio De ofensa Ou de desafio Em falar mal de Deus Então é quando você Sentiu ódio de Deus Quando você falou Mal de Deus Para alguém Quando você falou Palavras de ofensa Com Deus Isso pode ter acontecido Também é blasfêmio Recorrer ao nome de Deus Para encobrir Práticas criminosas Reduzir povos À servidão Ou torturar Ou matar O abuso Do nome de Deus Para cometer um crime Quando você usou O nome de Deus Para esconder Uma coisa errada Que você fez Olha que pecado Usa o nome de Deus Para fazer um crime Para encobrir Uma prática criminosa Ou encobrir Uma prática errada A blasfêmia É contrária Ao respeito Devido a Deus E ao seu santo nome É em si Um pecado grave Também é pecado Contra este mandamento As pragas As maldições Que contêm O nome de Deus Às vezes você Praguejou alguém No nome de Deus Isso é um pecado grave As pragas Maldições Que contêm O nome de Deus Sem intenção De blasfema São uma falta De respeito Para com o Senhor O segundo mandamento Proíbe também O uso mágico Do nome divino Usar o nome de Deus Para magia Olha que pecado Faz uma magia E usa o nome de Deus Para isso É um pecado O segundo mandamento Também proíbe O juramento falso Fazer um juramento Ou jurar E invocar a Deus Como testemunha Do que se afirma O juramento O juramento falso Invoca Deus Para ser testemunha De uma mentira Então as vezes Você Tá mentindo E você falou Pra pessoa Eu juro em nome de Deus Em nome de Deus Eu juro E aí você sabia Que era uma mentira Olha o pecado grave Você colocou O nome de Deus Para ser testemunha De uma mentira Aquele que é a verdade Um pecado grave Será que alguma vez Você já não fez isso E você nunca confessou? O que mais que é pecado Contra este mandamento? Perjuro Aquele que sob juramento Faz uma promessa Que não tem a intenção De manter Você fez a promessa Pra alguém Mas você não queria Cumprir aquela promessa Você fez Mas você sabia Que você estava mentindo Tem gente que faz a promessa Até cruzando o dedo Como se assim Tá desfeita a promessa Não Isso é um pecado Prometer algo Pra alguém Sem estar com a intenção De manter aquilo De cumprir aquilo Por exemplo Pode acontecer De alguém fazer a promessa Até mesmo de casamento Sem a intenção De querer Cumprir aquele casamento Ah Eu não vou ser fiel Eu já sei disso Você fez a promessa No altar Dizendo que seria fiel De repente Você não estava pensando Em ser fiel Tanto é que Esse casamento Não vale Se for ao tribunal Eclesiástico Esse casamento Não vai valer Perjúrio Constitui Grave falta De respeito Para com o senhor De toda palavra Comprometer-se Por juramento A praticar uma obra má É Contrário a santidade Também é a mesma coisa Você fazer um juramento De que você vai Vai cumprir uma água Uma obra má Isso aí é um pecado Você não tem que fazer Juramento de coisas De coisas que não são Devidas Que são más Em si mesmos Jesus fala Sobre o juramento Ele fala Não jurarás falsos Mas cumprirás Os teus juramentos Feitos ao senhor Não jureis de modo algum Seja vosso sim sim O vosso não não E que passa disso Vem do maligno Jesus ensina Que todo juramento Implica uma reverência A Deus Uma referência a Deus E que a presença De Deus E de sua verdade Deve ser honrada Em toda palavra Seguindo a tradição Da igreja católica Entendeu que As palavras de Jesus Não se opõem Ao juramento Quando feito Por uma causa grave E justa Ou seja Aqui também A igreja explica Que o pecado Não diz respeito Quando você precisa Jurar Por exemplo Num tribunal O tribunal Às vezes pede Para você jurar Nesse caso Você não está Cometendo um pecado Claro Se você diz a verdade Se você diz a verdade O juramento É isto É a invocação Do nome de Deus Como testemunha Da verdade E não se pode fazer A não ser Na verdade No discernimento E na justiça Gente Como isso é sério Nossa senhora De La Salete Fala que este É um grande pecado Da humanidade A humanidade Peca muito Em relação Ao segundo mandamento Porque não tem Reverência Ao nome de Deus As coisas santas As coisas sagradas Faz falsos juramentos Quanto pecado Talvez você está vendo Aqui da sua vida Quanta coisa Já saiu da sua boca Sem o devido respeito Quantos juramentos Quantas promessas Quantas coisas Que você já fez Que você colocou O nome de Deus Onde não deveria Ter colocado Peça perdão hoje Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Vamos para o terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante seis dias e farás todos os trabalhos. Mas no sétimo dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. A primeira coisa que você precisa entender é, se Deus ordenou o descanso no sábado, por que nós cristãos católicos guardamos o domingo e não mais o sábado? O Catecismo da Igreja Católica responde, Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Como o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Então, para os cristãos, ele se tornou o primeiro dia de todos os dias. A primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Então, para o cristão, como Cristo ressuscitou no domingo, esse dia se tornou o dia mais importante para nós. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Sábado, Jesus ainda estava, não tinha ressuscitado. Então, domingo é o dia para nós agora, o dia do Senhor. Veja, o domingo dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa, de preceito por excelência. Então, está aqui um pecado. Toda vez que você faltou na missa de domingo, você não guardou o preceito de domingo, o preceito da igreja, que é um preceito por excelência. Então, aqui muita gente comete pecado, né? Mas, igualmente, devem ser guardados não só a missa de domingo. Todo domingo é uma missa de preceito, mas também deve ser guardado o dia do Natal do Senhor. Então, você tem que ir na missa no dia de Natal. O que mais? Você também tem que ir na missa no dia de Corpus Christi. Você também tem que ir na missa no dia de Santa Maria, Mãe de Deus, que é aquela missa dia 1º de janeiro. Quantas pessoas faltam nessa missa porque estão em praia, estão nisso e estão naquilo? Se você não sabia, fique em paz também, né? Mas, a partir de hoje, você está sabendo. O dia da Imaculada Conceição também, dia 8 de dezembro, é uma missa de preceito. Essas quatro missas são missas de preceito, fora os domingos. O que mais que é pecado contra o mandamento, o terceiro mandamento? O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Está vendo aqui? Domingo é obrigação participar da missa. Claro que você não deve ir na missa só por obrigação, você deve ir por amor. Mas, lembra-te, é preceito. Amém? Agora, eu preciso ser bem sincero com vocês. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste a missa celebrada, segundo o rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. Então, você também... Às vezes, você não vai poder domingo ir na missa. Então, procure uma igreja que celebra o sábado à tarde. Quem vai na missa sábado à tarde, cumpre o preceito do domingo. É claro, você também não pode fazer falcatrua, né? Ah, então eu vou sábado à tarde porque aí eu não vou mais domingo na missa. Não. É num caso de impossibilidade. Olha, fui escalado na minha empresa para trabalhar no domingo. Ah, mas sábado eu posso ir na missa. Então, eu vou na missa à tarde, na missa da parte da tarde. O melhor ainda seria a partir das três horas da tarde em diante. E ali, então, eu estou cumprindo o preceito de domingo. Olha que interessante. Então, isso é importante a gente saber. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Se você puder, ajoelhe-se para rezar este último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu Meus queridos, a primeira coisa é que você viu que a gente está fazendo um exame de consciência bem profundo E eu disse que hoje eu ia até o quinto mandamento Eu não vou até o quinto mandamento porque o horário não me permite Então vocês já perceberam que amanhã a gente tem trabalho Amanhã a gente vai ver se consegue fazer sete mandamentos, tá? Então eu vou tentar começar mais cedo, então tenta chegar pontual amanhã, quatro horas da manhã Porque a gente vai precisar começar bem cedo o nosso exame de consciência Para que a gente consiga fazer os sete mandamentos A gente vai conseguir, se Deus permitir, a gente vai conseguir Mas eu estou querendo ir com você Tem coisas que a gente precisa explicar, não tem jeito Para você entender o porquê que é um pecado Vamos terminar o terceiro mandamento então hoje Vamos terminar O mandamento da igreja Ou melhor Durante o domingo E os outros dias de festa de preceito Os fiéis se absterão de se entregar a trabalhos Ou atividades que impedem o culto devido a Deus Veja É um pecado quando você fica inventando moda no domingo Claro, tem gente que tem que trabalhar no domingo Para ganhar o seu pão de cada dia Agora tem gente que inventa trabalho no domingo Sem necessidade E por causa disso não vai no culto Isso é um pecado muito grave A alegria própria do dia ao dia do Senhor A prática das obras de misericórdia O descanso conveniente do espírito do corpo As necessidades familiares Ou uma grande utilidade social São motivos legítimos para a dispensa do preceito Do repouso dominical Então O que é bom que você faça no domingo? A igreja está orientando você Ficar com a sua família Dar atenção à sua família Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas Não acabem introduzindo hábitos prejudiciais A religião, a vida familiar e a saúde O que o catecismo da igreja está falando? Você não pode viver só de trabalho, de trabalho, de trabalho, de trabalho Tem gente que está trabalhando de segunda a domingo sem parar Repito Tem gente que depende disso para viver Mas tem gente que inventa moda Tem gente que tem, por exemplo, dois, três trabalhos sem necessidade Você está destruindo a sua saúde É isso que o catecismo da igreja está falando Você não descansa Você está destruindo a sua saúde E o pior Por causa de toda essa sua vida frenética Por causa de trabalho Você não vai no culto E você não tem necessidade de correr tanto atrás de dinheiro Às vezes um trabalho só já supriria a sua vida Mas você quer mais dinheiro Você quer mais dinheiro E por causa disso Você abandona o preceito Abandona as coisas de Deus Abandona a sua família E abandona o seu descanso Que preserva a sua saúde Tem gente que está estressadíssima Está com vários problemas de saúde Porque trabalha sem necessidade aos domingos Gente, isso é muito importante Para terminar Os cristãos que dispõem de tempo livre Devem lembrar-se de seus irmãos Ou seja, domingo é tempo também De ajudar os mais necessitados Você pode então fazer esse exame de consciência Se o seu domingo é só para você mesmo Ou se o domingo é para ajudar pessoas também Que precisam Por isso que é tão importante fazer a pastoral na igreja Fazer algum serviço também para o outro Não pensar só em si mesmo É o meu domingo É o meu churrasco É a minha família Isso seria domingos muito egoístas É um bom exame de consciência Se os seus domingos não têm sido muito egoístas Só pensando em você mesmo Ou na sua família Domingo também é dia de ajudar os mais necessitados Você tem tempo livre para isso Então podia sair para ajudar alguém O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã Às boas obras E ao humilde serviço de que carecem Os doentes, os enfermos, os idosos Olha aí, domingo é dia de visitar doente, idoso Gente, não é coisa que o Frei Gilson está inventando Isso aqui está no catecismo da igreja Os cristãos santificarão o domingo também Dando à sua família e aos parentes O tempo e a atenção Que dificilmente lhes poderiam dispensar Nos outros dias de semana Então domingo é dia de dar atenção para a família Quanto a gente está pecando Porque em vez de ficar o domingo com a família Fica domingo no bar Fica domingo só lá em frente da televisão Então isso é um exame de consciência Que a gente tem que fazer Domingo é dia de eu dar atenção para a minha família Conversar com os filhos Conversar no casamento Botar Porque nos outros dias não dá Nos outros dias é trabalho Nos outros dias é faculdade É isso e aquilo Então domingo é dia de dar atenção para a família E não ficar só disperso em outras coisas Quanta gente precisa fazer esse exame de consciência O domingo é tempo propício à reflexão Ao silêncio Ao estudo À meditação Que favorece o crescimento da vida interior Domingo também é tempo de ler De rezar De fazer silêncio Não ficar só em televisão Em música Em churrasco Em shopping Em praia Gente Isso é o catecismo da igreja católica Que está falando Não é o Frei Gilson Talvez isso aqui soa tão estranho para a gente Porque os católicos de hoje Estão tão distantes dessa realidade Que talvez soa muito estranho Porque para muitos O domingo eu posso fazer o que eu quiser Olha aqui a igreja orientando Como é que deveria ser o domingo De um católico Os judeus levam muito a sério o seu sábado Os judeus levam muito a sério o sábado Gente O judeu nem o botão do elevador Ele aperta Para não trabalhar O judeu nem o café faz Faz tudo no dia anterior Os judeus levam muito a sério o seu sábado E nós cristãos Não estamos levando a sério o domingo Que hoje nós façamos um lindo exame de consciência De como nós estamos vivendo o domingo Amém Eu aconselho todos que puderem A dar uma olhada no catecismo E ver que tudo está lá Tudo que o Frei falou hoje está lá Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Então, resumindo mais uma vez Hoje a gente fez o exame de consciência em três mandamentos Amanhã, tenta chegar quatro horas da manhã A gente vai começar a meditar, fazer o exame de consciência dos sete mandamentos que faltaram Então amanhã a gente faz os sete mandamentos Mas lembrando gente, hoje a noite eu vou fazer uma pregação para você aprender a se confessar Hoje a noite, vai ser uma pregação longa, três capítulos ao mesmo tempo Mas nós vamos aprender a se confessar Com o Futon Shin, o Futon Shin vai nos ensinar como confessar, como preparar a confissão O que é confissão vai ser lindo hoje Então, esses dias vão ser de grande preparação para essa Semana Santa, para a nossa vida Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignar-vos agora e para sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança A nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspirando-nos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divogada nossa Nesses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ajoelhe-se agora para receber a benção do Santíssimo Sacramento Nós vamos encerrar este momento com essa benção especial Amém Graças e louvores seja dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores seja dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores seja dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos ama Levante seus objetos para serem abençoados Abençoa, Senhor, agora cada objeto apresentado Que seja exorcizado e santificado agora Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Se coloca agora, coloca os teus enfermos Diante da Virgem de Guadalupe Nós queremos rezar agora pelos enfermos Se você tem alguém doente da sua família Coloca agora o nome dessa pessoa Você também pode começar nesta oração que a gente faz A trazer fotos Fotos das pessoas que estão doentes E colocar diante dessa oração Então começa a trazer fotos de doentes De pessoas que estão precisando muito de uma cura Da visita da Virgem de Guadalupe Então você pode repetir comigo Imaculada Mãe Imaculada Mãe Santa Maria de Guadalupe Santa Maria de Guadalupe Saúde dos doentes Saúde dos doentes Nas tuas mãos de enfermeira celestial Nas tuas mãos de enfermeira celestial Que curaram João Bernardino Que curaram João Bernardino E nos trouxeram um rio de luz Que nos trouxeram um rio de luz De vida e de saúde De vida e de saúde Coloca a minha enfermidade Coloca a minha enfermidade Coloca agora a sua enfermidade Ou então você apresenta agora A enfermidade do seu amigo Do seu familiar Visita a Virgem de Guadalupe Esta pessoa Visita a Virgem de Guadalupe Os doentes Visita nos hospitais Nas UTIs Nas casas Visita a Virgem de Guadalupe Diga comigo Coloca a minha fé Coloca a minha fé E minha esperança E minha esperança E todos os meus sofrimentos Para que os possa unir Para que os possa unir A paixão do teu filho Jesus Cristo A paixão do teu filho Jesus Cristo Como meio de salvação Como meio de salvação Para mim e para os meus irmãos Para mim e para os meus irmãos A partir deste momento A partir deste momento Aceito tudo o que o sagrado coração Aceito tudo o que o sagrado coração Do seu filho me envia Do seu filho me envia Quero completar na minha vida Quero completar na minha vida O que falta a sua paixão O que falta a sua paixão redentora Confio que me dará força Confio que me dará força E tudo o que precisar E tudo o que precisar Para encontrar a minha saúde espiritual Para encontrar a minha saúde espiritual Para encontrar também Minha saúde física Para encontrar também A minha saúde física Se for para a glória de Deus Se for para a glória de Deus E o verdadeiro bem de minha alma E o verdadeiro bem de minha alma Amém Amém Glória a Deus Virgem de Guadalupe Rogai por nós E o verdadeiro bem de minha vida